Oi, meu nome é Lissa Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um serrume comigo de ano novo, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, se for novo por aqui. Deixa aquele likezinho pra me ajudar, me siga lá no Instagram e no TikTok, arroba Lissa Pedrosa 20. Vai sair um vlog pra vocês, no qual eu já falei do meu cabelo. Porque eu fiz o que? Meu cabelo tá lavado, gente. Não parece, mas ele tá lavado. E já tá escovado. Que eu aprontei nesse cabelo. Eu fui lavar o cabelo e eu, burra, que faz tempo que eu não uso óleo de coco, eu usei óleo de coco depois que eu passei o shampoo, sabe? Tipo, usando hidratação e não saiu o óleo de coco. E eu lavei depois três dias com o shampoo e não tem quem faça sair, porque eu coloquei ele com o cabelo molhado. Aí eu saí naturalmente do banheiro e pensei assim, eu vou passar escova no cabelo, né? Escova secadora. E ele vai sair o óleo. Não saiu, gente. E eu não vou lavar o cabelo de novo, de jeito nenhum. Vai ficar assim, vocês ignorem, tá? Depois eu vou fazer um piteadinho, um negocinho, vocês vão ver. E eu vou ficar assim, gente. Aí depois meu cabelo vai absorver o meu cabelo, óleo. Eu espero que eu absorva e ele fique mais maleável, né? Então eu vou pra maquiagem, que é a parte que eu mais demoro. Eu vou explicando pra vocês alguns passos aqui, mas eu também não vou me estender pro vídeo não ficar muito longo, porque a maquiagem que eu quero fazer, ela dá mais trabalho, tá? Então eu já vou começar a fazer minha maquiagem cedo. Vai sair um vlog aqui de... Um vlog do meu... Um vlog... Do meu nonuco, gente. E vocês vão gostar bastante, porque tá bem completo, tá? Então acompanha aí. Eu vou moer a minha esponjinha. Já volto. Hoje eu vou começar com os meus olhos, mas antes eu vou limpar minha pele, porque eu já tomei banho, já tem uma, duas horinhas, mais ou menos. Pra começar limpando minha pele, eu vou usar esse tônico aqui da Fenza, que eu não usei. Não sei como é que eu já tô, gente. Mas eu vou usar normalzinho mesmo. Eu vou começar com o olho, tá? Porque eu quero fazer um... Um... Um olho preto. Aqui preto, sabe? Então eu sei que vai sujar bastante a pele. Aí só vou tonificar um pouquinho ela aqui. Então eu vou passar o ano novo de vocês. E vocês só sabem, né? Esse vídeo vai sair depois. Ah, gente, vocês passaram, foi legal. Para Deus que deu tudo certo. Pra vocês. Pra mim também. Não tava sujo, não. Gente, eu tô com uma roupa, tá? Não parece, né? Mas eu tô... Com um pouquinho que eu tô em casa, que eu também vou e coloquei. Porque como a maquiagem é bem pesada, e minha roupa é meia clara, entendeu? Aí se eu fosse colocar agora, ia sujar. Eu já sei. Então já por isso que eu nem coloquei minha roupa agora. Eu vou preencher minhas sobrancelhas. Eu vou preencher minhas sobrancelhas e vou já preparar minha pálpebra corretiva, tá? Então, gente, o preto que eu vou usar é dessa paleta da Ludurana, tá? Pra que ela tinha, eu vou dar esse preto aqui. E toda a pálpebra, e eu vou esfumar com um marronzinho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Esse pincel, gente, é da Ruby Rose, é 36, tá? Ele é pequenininho, tá vendo? Eu tô passando um marromzinho E esfumando, sabe? Esse preto sem subir muito Porque senão o olho vai ficar todo preto Eu só quero preto aqui mesmo Vai parecer feio agora, gente? Porque a pele tá toda feia, né? Não tá feita a pele Então vai parecer feio, mas não tá feio, tá? Aí eu só vou pegar esse pincelzinho mesmo Pra esfumar essa transição E depois eu pego maior e venho Esfumando o resto do olho, tá? Aí o que eu vou fazer nesse olho? Pra dar um destaque, né? Glitter, gente Glitter da CIPREIÇADA, sabe? Eu vou usar esse prata Tem dois prata, né? Tem esse daqui que é meio azuladinho E tem esse Eu acho que vou usar esse daqui mesmo Eu ia usar esse preto, mas não acho que não Vou usar esse É... O preto está aqui em cima Esse olho Olha como ele é lindo Tá vendo? Eu queria ir mais espalhado Mas eu não sei se eu consegui Acho que o mais certo era pra ter colocado com o pincel, né? Mas vai ficar bom, gente Vocês vão ver No final vai ficar legal Ó A gente acha lindo, cara? É porque, como eu falei, né? A pele não tá feita ainda É só o olho, assim, destoando Da cara feia, né? Mas vai ficar bom Ó, um pouquinho que eu coloquei naquela hora Já Já deu pra espalhar nos dois olhos Ó Aí, gente, o amei Tá vendo como o preto embaixo dá um destacão? Pra essa make Aí, agora eu vou pegar mais um pouquinho do marrom Que eu tava usando Que, inclusive, é dessa paleta aqui, ó Da SP Colors Essa paleta aqui é profissional, viu, gente? É bem boa Eu tô usando esse marrom, então Ele é quente, mas não tão, entendeu? Eu não gosto muito de tom É... Cinza Essas coisas Eu acho que me apagam um pouco Não gosto muito de usar Aí, eu vou pegar um pincelzinho grande Esse daqui é duplo, tá vendo? Aí, eu peguei esse lado aqui Que é maiorzinho, tá vendo? De esfumar, ó Aí, eu vou passar no olho tudo Ficou assim Eu colei esses cílios pequenininhos Tudo da Shopee, tá, gente? Viu lá da China, ó Esse daqui, por quê? Porque eu só tenho cílios ou assim É Ou De Drag Queen E esse daqui Meu olho é muito pequeno Fica aqui, ó Aí, não dá certo Eu tenho que comprar um cílios mais ou menos, sabe? Mas eu gostei Porque vai mostrar a maquiagem Eu não... Esse daqui tava escondendo Muito coisado Aí, eu já hidratei meu rosto, tá? Passei esse creme aqui Desculpa o barulho, gente Mas, né? Vocês sabem como é que é favela Passei esse primer também Que dura maquiagem o dia inteiro Aí, agora, de base Eu vou usar essa daqui Da Boca Rosa Que é escura E essa daqui da Bianca Que é mais clara Aí, eu vou misturar elas Pra durar a noite toda Com cola de glitter Essa daqui da Ruby Rose É um fixe, sabe? E ele é gruda Que não sai por nada nesse mundo Então, eu vou colocar duas gotas Que é o suficiente Gente, tenham isso daqui, tá? Pra vocês que vão pra Pra balada É o lugar que vocês querem Que dura a noite todinha É um bom investimento E não é caro, tá? Agora, eu vou procurar alguma coisa Pra me misturar, ó Aí, eu fiz essa misturinha Em cima, a paletinha mesmo Aí Ele deixa a base também mais Como é que fala? Misturinha mais resistente Não, mais... Mais tudo Ai, Ana Aí, pra mim ter uma cobertura maior Eu vou aplicar com o pincel E vou depois dando batidinhas, tá? Porque se eu vim direto com a esponja A esponja absorve bastante base E não é tensão, tá? Tá branco aqui Porque eu passei corretivo também, tá, gente? Aqui pra camuflar as olheiras Então, gente, passei o contorno Aqui líquido, tá? Aí, eu vou selar ele Mas antes de selar Eu volto com a esponja de base E bato isso aqui, ó Pra meu que delimitar E aí, eu vou... E aí, eu vou... Como tá a minha maquiagem Aqui o batom não tá dessa cor, gente Ele tá mais marronzinho assim, sabe? É porque na luz parece mesmo Mas não tá No celular aqui, pra mim, tá mais marrom Vou tirar o excesso do dedo Ó É que na luz, né? No celular tá rosa Mas não tá, gente Aí, eu fiz uma misturinha Eu coloquei esse daqui Que é da Ricotes Ricotes Na cor terra Pra você ver Ele é mais marrom Ele não é dessa cor Que tá aparecendo pra vocês E eu coloquei um pouco Desse aqui da Unimakeup Que ele é mais rosinha Esse mesmo é mais rosinha Aí, eu contornei com esse marrom E coloquei esse dentro Pra dar um, né? Um destaque de bocão E ficou assim, gente A minha maquiagem Olha que linda Gente, eu amei Aí, eu vou mostrar pra vocês Já, já O look final, tá? Eu vou... Maquiar minha sogra Agora que já é Oito... Vai dar oito horas já E eu quero já tá pronta Entendeu? Então, eu vou maquiar ela agora E... Ficou assim, gente Eu amei Ficou bem embaladinha, né? Não é uma vibe assim Ó, gente A maquiagenzinha ficou assim Eu amei Vou tentar falar mais logo Porque as músicas dos vizinhos, tá? Meu cabelo Como eu falei pra vocês Ó como é que tá Por causa do óleo de coco, gente Eu não ia lavar o cabelo De jeito nenhum Mais uma vez não Ó a maquiagem, ó Gente, eu amei Real Tô muito belíssima Então, eu tô com esse body Aqui da Drica E uma calça jeans Ela vou mostrar pra vocês Na ring light, tá? Meu look Ó, gente Meu look é esse Esse daqui é um body da Drica Calça da Drica também E um ternizinho da Roku É esse meu look A maquiagenzinha dela Meio básica, né? Coloquei um cíliozinho também Puxi isso E ela tá linda, ó Calça branca Do ano novo, né? Tênis rosa Combinando com o body E o Evandro tá assim, gente Ó, bonezinho Camiseta branca Da Paz Calça E boot novo Todo chiquezinho Então, gente Como vocês podem ver O outro dia Eu tava aqui editando O vídeo pra vocês Até com o fone Tá? Então, esse foi o Se Arrume Comigo Aqui do ano novo, gente Eu queria vir desejar Pra vocês um feliz ano novo Que o Senhor Jesus Possa entrar na vida De cada um, né? E fazer vocês Ter prosperidade Saúde E muita paz Tá bom? Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se você tiver gostado Não deixa de dar aquele like Se for novo por aqui Se inscreva no canal Tá bom? Pra ajudar meu canal Crescendo esse ano Se Deus quiser Tá? Então, é isso Espero muito que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau